Música E a janela, esse canto tão querido, onde o meu olhar absurdo, olhava a tempo esquecido, olhava a tempo esquecido, para os telhados do meu porto. E ao rio, e à serra, e à ponte, a nossa terra, um dia a ser, o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, meu amor, vi a chegar. E ao rio, e à serra, e à ponte, a nossa terra, um dia a ser, o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, meu amor, vi a chegar. Música E hoje vou para ir fora, sem ao menos saber quando, verá a serena chegando. Música É a minha última hora, vou partir, mas leve na alma, uma dor que me arregela. Música E ao rio, e à serra, e à ponte, a nossa terra, um dia a ser, o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, meu amor, vi a chegar. Música E ao rio, e à serra, e à ponte, a nossa terra, um dia a ser, o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, meu amor, vi a chegar. Música 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 Música